Pica-pau, mata gigante. Não há vagas. Não há vagas. Não há vagas. Não há vagas. Nada de cães, nem crianças, nem fumar, nem sabão, nem vagas. Não há vagas. Não há vagas. Droga. Que bela recepção. Onde eles acham que a gente vai viver? Resolve problemas por uma prata. Meu amigo, aqui nesse pacotinho está a resposta para todos os seus problemas. Está bem sabidão? Qual a resposta? Como eu ia dizendo, chegue mais pertinho, filho. Este feijão que não tem preço, tem segredos que nem eu conheço. O feijão mágico. Este é o feijão mágico. Feijão mágico. Este não é feijão comum de feijoada. Eu não quero feijão. Eu quero um copo. Veja, meu amigo, tudo o que tem a dizer são as palavras mágicas. Aba, cadabra, presto, vamos suba já. Puxa, isso é legal. Está bem, Xará? Fica com um. Aba, cadabra, presto, vamos, suba. Vamos, suba. Vamos, suba. Feijão mágico. Droga. Oh. Oh. Não, 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 não. O gigante, não há fargas. O gigante, não, 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 não. Porteiro, porteiro. Eu quero um quarto. Vamos, acorde, vamos. 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 Boa tarde. Rabanete de cavalo. Pimenta malagueta. Água! Água! Gente, aqui eu cheiro. Falou, meu chapa, e como? Pimenta malagueta. 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 Mostre este pessoal o seu corpo.